Olá pessoal, tudo bem? Estou com a modelo aqui, a modelo Nike, não é Nike não, é Nike. Vamos lá, dá uma olhada no rosto dela, modelo chique, bonita, aí sim, o cabelo ajuda, não olha nada no cabelo dela. Então vamos analisar o formato do rosto. Olha, eu tenho aqui nove plaquetes, só de olhar para o rosto dela já dá para ver que tem uma linha reta na parte superior. Então essa linha reta na parte superior e uma linha inclinada nessa direção do queixo aqui, tá bom? Vamos lá. Um hexagonal de base reta, olha só. Qual é o corte que você gostaria de fazer, Nike? Eu queria o long bob reto. Long bob reto? É, que bom. O long bob reto combina com o formato do teu rosto, só que como você tem essa linha inclinada na parte superior, se você desfia um pouco ele, ou deixar tudo desfiado na frontal e na parte da nuca, vai combinar mais com o formato do teu rosto. O que que você acha? Pode ser, eu confio. É isso aí pessoal, eu sugiri para ela um corte long bob desfiado, que vai ficar mais bonito com o rosto dela e também essa parte de trás aqui ó, ela tem muito cabelo. Então vou deixar um pouquinho mais leve, tá bom? Pode ser. Se você gostar do vídeo, não esquece aí de compartilhar, se inscreva aí no canal, você que não é inscrito e ativa aí o sininho para você receber todo o nosso material, tá bom? O câmera vai participar, eu não vou soltar a vinheta e eu vou concluir. Na verdade, antes de ele ter feito toda essa análise com ela, a gente já tinha conversado nos bastidores, ele já sabia, porque ele conhece, que o melhor corte para ela é dentro do formato do rosto dela e o conceito de visagismo, que ele já tinha analisado quando ela chegou, já era esse, ele até surpreendeu ela com esse, porque ele acabou não falando por timideza. Solta a vinheta! E o forte é esse aqui. Vamos começar. Tá vendo a divisão? Na parte de trás da orelha. Lado direito, lado esquerdo, a mesma coisa eu vou fazer a divisão, olha só, beleza? Vou pentear toda a massa do cabelo para trás. Toda essa massa para trás, vou pedir para ela ficar assim, mais ou menos 45 graus, cabeça. Vou pentear essa parte da frente, isso aí. Vou usar uma tesoura fio a laser. Vou cortar toda essa massa, direcionando na nuca, fica assim. Eu vou usar o ângulo de 0 grau, pode observar, ó, 0 grau, pelo menos esse comprimento. Vou cortar toda a massa. Vamos lá, ó. Toda a massa. Observa que eu trabalhei uma meia-lua. Dá para observar? Uma meia-lua. Falta mais cabelo do que achar. Essa lateral, eu vou direcionar ela aqui na direção da nuca. Olha só. Vou pedir a minha cliente para ficar com a cabeça um pouquinho abaixada. Observa só, pessoal. O lado direito e o lado esquerdo, eu vou cortar na direção da nuca. Olha só. Deu para entender? Ó, vou pegar toda a massa. Cortei. Agora, o lado direito. Vou pentear na direção da nuca. Ó, tem que ser um corte preciso na direção da nuca. Pode observar. Pronto. Todo corte precisa ter formas e efeitos. A forma já está pronta, ó. Essa é a forma. Vou pentear. Pode ver que tem um bico mais longo na frontal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Fica assim. Ó, já tem um bico um pouquinho mais longo. Deu para observar? Desse outro lado. Vamos lá. Lado direito. Também. Esse bico. Vou virar aqui. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor assim, ó. Nossa, que bom. Ó, em três tesouradas eu já consegui fazer a forma. Agora eu vou dar os efeitos. Qual o efeito que eu vou usar nesse cabelo? Eu vou desfiar. Desfiar você trabalha de cima para baixo com a tesoura. Uma tesoura, fio navalha. Eu vou guardar a minha tesoura, fio a laser. Seria essa tesoura. E vou usar essa fio navalha. Eu vou colocar ela desse lado que eu vou começar aqui. Vamos lá. Vou dividir no canto da orelha. Dividir no canto. Canto de trás da orelha. Ó, só não aprende quem não quer. Até a cliente que está ali no sofá vai aprender a cortar cabelo agora. Ó, dividir na vertical. Vou trabalhar de cima para baixo. Eu não vou fechar e abrir a tesoura. Eu vou direcionar a tesoura mais ou menos. É 30%. Tá vendo? Aberto. Vou cortar. Saiu mais ou menos 20% da mecha. Continuação. Olha só. Segurei a mecha na vertical. Posicionei minha tesoura. Meia lua jogando para fora. Observa que a meia lua sempre jogando para fora. Olha só. Beleza. Continuação. Eu trabalhei primeiro o corte na horizontal. Agora na vertical. Tem uma criança ali brincando. Não se preocupa. É o filho do câmera. Olha só. Estou trabalhando esse ponto da nuca. Olha só. Sempre na vertical. Isso aí. Vou mostrar aqui para vocês. Como está desfiando o cabelo. Vou finalizar ele todo na vertical. Depois eu vou dar outros efeitos diferentes. Tá bom? Então fique ligadinho. A continuação. Vai abrir a tesoura 30%. Agora eu vou virar ela. para ficar mais fácil aí para vocês visualizar essas mechas. não tem segredo. Não tem segredo. Não tem segredo. Não. Esse corte vai ficar lindo. Ainda mais que combina com o formato do rosto dela. E a personalidade e o temperamento. Ela tem uma personalidade boa. Mas já está ficando bem bonito mesmo. Tudo que dá para ver. Olha só. Você já gostou desse bico, né? Já. Nossa, eu não achei que fosse ficar tão curto, mas está mal bonito. Olha, desse lado aqui, ó. Continuação. E mais rápido. Rápido, é rápido. Um pouquinho só. Isso. Esse corte é lindo. Viu que não tem segredo? Dividiu. Na horizontal. Depois, você pega as mechas todas na vertical e vai cortando. O movimento. Agora, eu vou dividir a parte superior. Vou fazer um retângulo. Dá uma olhada aqui. Dá para ver. Dá. Fazer um retângulo aqui. É o com a boca. E com a lei. E machucou. Vou girar a lei. E machucou. Para vocês verem. Tá. Tá. A mesma linha que eu fiz do lado direito, eu estou fazendo do lado esquerdo. Tá. É isso aí. É isso aí. Prender essa parte aqui. Olha só. Trabalhei um retângulo na parte superior. Agora, eu vou desfiar ele todo na navalha. Vou guardar a tesoura fio navalha. Vou pegar essa navalha, aquela cota dos dois lados. Não vou tirar mais o comprimento. Só vou dar uma desfiada. Onde a tesoura não conseguiu desfiar. Ó. Vou pegando mecha por mecha. Meu pente caiu. Empolguei. Estou trabalhando por dentro do fio aqui. Por dentro da mecha. Eu vou soltar essa parte superior. E vai encaixar uma na outra. Um pouco mais. Agora, eu vou trabalhar essa parte superior com a tesoura. Vou guardar a minha navalha. Ó. Direcionar em 90 graus. Dá uma olhada. Dá uma garotinha com a cabeça aqui. Vamos lá. Vou usar a tesoura fio navalha, pessoal. Vou desfiar. Essas mechas vão se encaixar com a parte inferior onde eu desfiei com a navalha. Olha só. Vai ter encaixe. Olha que legal. Está gostando? Está ficando bonitinho. Olha lá, Marie. Pessoal, esse é o corte. Vou finalizar a maçã aqui para vocês. E aí? Gostei bastante. Nossa, estou carinho. Mas eu gostei bastante. Nossa, estou muito bonito. Estou, né? E prático de arrumar. Olha só, pessoal. Olha só que corte. Muito da hora, né? Fala a verdade. Eu cortei sem medo, porque eu sei que a cliente gosta e combina com o rosto dela. Combina com a personalidade, o temperamento dela. Dá uma olhada aí, ó. Olha do outro lado. Se eu quiser que esse lado fique mais longo, eu jogo o cabelo para cá. Se eu quero que esse lado fique mais curto, eu jogo essa parte para lá. Olha só. Que chique. Dá uma olhada. Dá para usar dos dois jeitos. Olha só. Gostou? Nossa, muito. Então fala lá. Muito prático. Ficou muito bom para o verão, muito prático. Ficou muito bonito. Bem fácil de arrumar. Arruma aí. Eu vou soltar aqui. Arruma aí do seu jeito. Ah, é só para o outro lado. Do outro lado. É isso. Nossa, está sem cabelo. Mas, nossa, ficou bem bonito. Gostou? Muito. É isso mesmo que você queria? Sim, exatamente. Viu como foi rápido, pessoal? Na verdade, ficou melhor. Então vamos lá. Se você gostou, não esquece de compartilhar, viu? Aqui está o sininho. Ativa, como se diz o nosso amigo lá. Mete o dedo aqui. Eu tenho certeza que vai aparecer vários trabalhos diferentes e técnicas da aula. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau.